E estas calças, Helena? São lindas? Olha, a minha versão feminina do Alex, a Sara Prata, ela é uma diversão. Sou eu que estou ali. Só que ela vê uma mulher. Então vê uma mulher fazer aquilo que eu faço. Sempre que aparece um momento bom, eu apareço. Então, loja, eu apareço. Carinho, eu apareço. Eu sou, na verdade, o melhor lado do Alex, do Ricardo. Helena e esta. Os dois faziam a mesma cena e eu fiz a cena, as cenas, eu fiz duplo, assim, com um e com o outro. E era engraçado demais, porque a minha reação mudava. Eu estava vendo o Ricardo Pereira e, de repente, passava a ver a Sara Prata. Por que o senhor não deu para mim? O que é que acha? Porque sou eu que tenho que falar? Uhum, certo. E dá essa pedra aqui.